Olá gente, aqui é Anderson Freire, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Estou aqui ao lado da minha prima, da minha prima mesmo gente, a prima Tamires. Dá um tchauzinho Tamires. Olá gente. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Gente, olha só, estou aqui com a minha prima Tamires. Vim lá do Espírito Santo para Xerém, para falar que você é vitorioso. Então nós vamos iniciar essa entrevista cantando aqui. Vai. Sou vitorioso, antes que o mar se abra, sou vitorioso, antes que a resposta chegue, eu sou vitorioso. Tenho a marca da promessa em mim, eu sou vitorioso, estou no meio do deserto, eu sou vitorioso. Enfrentando o gigante, eu sou vitorioso, a palavra de vitória, Deus já liberou pra mim. Pra você Tamires, pra mim, pra você que está nos assistindo agora, no Face, aonde for. Entenda uma coisa, você está sendo abençoado através de um testemunho de vida. Essa moça gravou esse trabalho, a qual eu estou fazendo parte com muita alegria, com muita dedicação. Nada é fácil. Na verdade, essa obra nasceu no coração de Deus. Porque eu jamais imaginaria de ter gravado um CD. Deus me fez uma promessa há muitos anos atrás e eu jamais imaginaria que esse dia chegaria. Então, bendito seja o nome do Senhor, por este trabalho, por ter até aquilo sustentado, pra esse trabalho ser realizado, pra engrandecer o nome dele, sem demagogia. É somente o nome dele, que é o foco dessa grande obra. E eu sou testemunha disso, porque há alguns anos atrás, a Tamires foi lá na minha casa, lá em Cachorro do Itapemirim, me pedir composições, sabe? E aquilo me tocou muito. Ela não me pediu pra comprar, ela me pediu uma bênção. E eu tive o prazer de participar desse CD, maravilhoso, e DVD, que venha pela frente aí, muito mais. E eu estou falando aqui de um instrumento de Deus. Um instrumento consciente, que quem toca é o Espírito Santo. Um instrumento chamado Corpo, Alma e Espírito, movido pela Trindade. Por isso que eu vim lá de Cachorro do Itapemirim, pra participar desse grande projeto e caminhar com a Tamires. Quantas canções tem no seu CD? E qual é o nome, qual é o título da sua obra? O título do CD é Tem Milagre. São... O CD é composto de 11 canções. Três, do Anderson Freire. Tem composições... Tem composições do Ronaldo Martins, Roberta Cristina, Júnior Ageu. São composições boas, letras que falam e exaltam o nome do Senhor. Aliás, essa Sou Vitorioso aí, é uma canção de autoria nossa, né? A glória. Ela fala exatamente, Sou Vitorioso antes que o mar se abra. Então, a Tamires está dizendo, sabe o quê? Que ela não precisa ver o mar se abrir. Ela não precisa ver o mar se abrir pra poder falar que tem vitória, pra falar que Deus é Deus. Mesmo ela vivendo algum tempo no Egito, em que todo mundo vive um momento do Egito, né? Que a gente precisa de um Moisés. A gente precisa de um libertador. Quando Jesus chegou na minha vida, na vida dela, e exatamente nos retirou de lá do nosso Egito, nosso não, o Egito passado, lá, ainda lá, nós sabíamos que éramos escolhidos de Deus. Então, que você possa receber essa mensagem, ser um Vitorioso, antes que o mar se abra, pra, do outro lado, Deus olhar pra você e falar, você está fazendo simplesmente o que faria antes do mar. que essa mensagem seja o teu coração, que esse CD venha impactar essa geração, e que essa simplicidade, que eu estou aqui compartilhando aqui, possa também tocar na sua vida, em nome de Jesus. Considerações finais, Tamires. Fala do DVD, fala, pode ficar à vontade. Eu não vou falar pra você vender um peixe, não vou falar pra você vender um produto, eu vou pedir pra você partilhar, compartilhar uma marca que não envelhece, que é a promessa de Deus. Amém. Eu não esperava, né, em ter gravação de DVD, pelas condições, né, mas Deus nos proporcionou esse trabalho, é mais um pra agradecer o nome do Senhor, né, porque tudo é pra Ele, tudo é dEle, a glória é dEle, a honra é dEle, o louvor é dEle, é tudo pra Ele. Então, vai aí mais um trabalho e promessa o que o Senhor me fez. Tá aí, espero que vocês gostem, logo mais estaremos no culto, né, Anderson? Louvar ao nome do Senhor, e espero que vocês gostem do DVD. Amém? Deus abençoe. Fique na paz do Senhor. Somos raridades, somos vitoriosos, Deus faz milagre, tem promessa pra você. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.